Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Bom, nós trabalhamos com eles, com uma turma, desde o início do ano. Então foram quatro encontros desde lá, uma vez por mês, com uma carga horária de três a quatro horas por dia. Nesses encontros nós trabalhamos a parte teórica do Teatro Lambi-Lambi, do Teatro Miniatura, e a parte prática. Na parte prática a gente desenvolveu a ideia do que é um roteiro, né? Começamos a partir da exploração de palavras-chave e depois criamos esses roteiros, essas histórias, sempre estimulando a criatividade, sempre questionando para que eles pudessem ter uma história com início, meio e fim. Feito isso, nós fomos para o projeto das caixas, ou seja, desenhar a caixa por dentro, desenhar a caixa por fora, desenhar cenário, desenhar personagens, tudo isso para a gente ter o máximo de detalhe possível desse projeto. E aí o passo final foi a construção desses personagens, dessa caixa. Utilizamos muito material reciclado, que é uma das propostas da oficina e do projeto que eu coordeno, que é a Mostra de Sustentação de Teatro Miniatura, que trabalha com sustentabilidade ambiental. E disso tudo, a manipulação. Então como é que é colocar em cena, colocar trilha, colocar luz. Eles tiveram contato com alguns materiais bem diferentes, como gelatina de cor, que era uma coisa que muitos não conheciam. Instrumentos de sonorização, então alguns criaram formas bem diferentes. Em vez de usar fone de ouvido, usar um canudo que sai o som através de um funil. Enfim, muita criatividade, muito material reaproveitável. E o resultado está aí, nesses trabalhos maravilhosos. Foram cinco espetáculos que ficaram prontos. Um muito diferente do outro, com temáticas bem interessantes, muito divertidos de ver. E um processo muito gostoso. Apesar do pouco tempo, o trabalho foi concluído. Era um grande desafio e foi concluído com êxito. A Sora começou a fazer a oficina. Aí ela quis trazer pra nós, fazer junto. Aí no começo a gente, primeiro, misturemos cola com água e colemos o papel na volta da caixa de sapato. Como pode ver aqui. Aí depois a gente pintemos, pintemos. Aí esperávamos os dias, pintava de novo. Aí a gente fizemos todo o cenário. Pensemos tudo no cenário, pesquisemos pra dar umas ideias. A gente botou quatro camadas de papel aqui, pintamos por cima e fizemos o cenário. E por último foi os personagens. E como vocês escolheram a história? A história, a gente, uns imaginaram e os outros tiraram de alguma história que eles viram e ouviram falar. Eu achei bem interessante, porque falava sobre os negros, tudo, sobre a liberdade. E também, porque elas, acho que elas se dedicaram bastante pra fazer, né?